Olá irmãos e irmãs, graça e paz! Boa noite! Boa noite! Então sejam todos bem-vindos a mais um culto online aqui da Comunidade da Graça de São Mateus. E pra glória do Senhor nós estamos aqui mais uma quarta-feira, pra que a gente possa adorá-lo, glorificá-lo pelo dia de hoje, por tantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, não é mesmo? É verdade. Hoje eu separei um salmo especial aqui pra gente, o salmo 8. É um salmo bem curtinho, depois você vai lá na sua Bíblia, dá uma lida, faz uma reflexão, tenho certeza que o Senhor trará algo ao teu coração. Mas eu separei o versículo 13 e o versículo 4, que diz assim, Quando eu olho para o céu que tu criastes, para a lua, para as estrelas que tu pusestes nos lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele, E o salmo ele é justamente isso, ele fala sobre a grandeza de Deus e sobre o valor do ser humano. E graças a Cristo, com o seu sacrifício na cruz, hoje nós não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus, assim que aceitamos Jesus na nossa vida. E nós somos, como Pedro fala, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação do povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus para espalhar o Evangelho. Então, mesmo em coisas tão pequenas, como Deus cuida de nós, como Ele se preocupa de conosco, não é mesmo? E eu estava comentando com o meu esposo esses dias, quando a gente mora em apartamento, eu gosto de ir sempre para a sacada e ali na sacada eu vejo aquela imensidão de prédios e de casas e pessoas andando na rua, de moto, de carro a pé, ônibus e é muita gente. E eu fico pensando assim, meu Deus, tu sondas o coração de cada um, tu sabes da necessidade de cada um. E eu aqui, tão pequena, vendo essa imensidão toda, né? Então, quem dirá? O mundo inteiro, as pessoas do mundo. E Deus, Ele se preocupa com cada um de nós, né? Que nesta noite a gente possa entregar as nossas ansiedades a Deus, né? Às vezes você está em busca de um milagre de cura, de salvação para a tua casa, de um vício que é algo que precisa ser quebrado dentro da tua família. Então, entrega a Deus, persevere em oração, porque o Senhor se preocupa conosco. Ele tem olhado para cada um de nós. Tu não pode se esquecer disso. Então, vamos orar, crendo nas mãos poderosas do Senhor, protegendo, guardando a nossa vida de tudo que Ele pode fazer. Meu devocional de hoje dizia assim, E Deus, e para Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. E foi Jesus que falou aos discípulos. Então, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, quem nós somos para Deus, né? E confiar. Confiar, perseverar em oração. Não desista. Às vezes você está orando por muito tempo, e eu quero te dizer para você não desistir. Continua em oração. Que o Senhor tem olhado para ti. E no momento certo, as coisas vão acontecer. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um pouco de quarta-feira. Onde o Senhor nos contempla na nossa casa, ou na nossa ida para casa. Às vezes nós estamos no trânsito ainda, mas o Senhor nos contempla. O Senhor sombra o nosso coração. Jesus, Tu foi tão generoso. Dissestes que o Espírito Santo ficaria para interceder por nós, para nos auxiliar, para nos ajudar. Espírito Santo, nos dê força para continuar orando por aquilo que muitas vezes a gente não está crendo mais. Espírito Santo, nos fortalece, nos dá direção, nos dê estratégia. E, Senhor, olhe com carinho para nós. Cuide de nós, Senhor. Nós cremos a tantas promessas na Tua Palavra. Nós hoje queremos agradecer e te pedir para continuarmos firmes, Senhor. Que a gente fique firmes com o alvo em Cristo. Para que a gente não caia nem para a direita nem para a esquerda. Mas cremos, Senhor, cremos. Em momentos melhores. Cremos nos milagres que estão sendo gerados. que já estão no mundo espiritual e em breve descerão aqui. E muitos testemunhos virão para glorificar o Teu Santo Nome. Então, essa noite, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tantas coisas. E nós queremos Te pedir também para que continue presente na nossa vida. Para que este culto, Senhor, venha estar nos lugares certos, nos lares certos, Pai. Para que o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração. Deus, obrigada por tudo. E assim, nós Te agradecemos, Te louvamos, engrandecemos o Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Querido, se mais alguém da Tua família, Teus amigos, na empresa, na faculdade, precisa ouvir esta mensagem, nós continuaremos o Sermão do Monte. E precisa, às vezes, ouvir o início dessa oração, o início dessa mensagem. Seja um instrumento na mão do Senhor nesse momento. Coloca o pedido de oração, né amor? Sim. Compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, é novo por aqui. Se inscreve, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro de tudo aquilo que a Comunidade da Graça tem feito. Né? E compartilha. Compartilha. Seja um evangelista do Senhor nesses tempos tão modernos e tão fáceis de se levar a palavra. Não é mesmo? Bora contigo. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Sim, Senhor. Nós somos gratos, Pai. Por todo o tempo que o Senhor tem, assim como minha esposa comentou, olha a imensidão que é. Deus olha para cada um como fosse único, né? Deus, maravilhoso. Aleluia. Meus amados, peço que vocês aproveitem o chat também, coloquem seus pedidos de oração. Coloquem para aquele ente que está afastado, que você anseia a volta dele. Aquele que se encontra agora num leito também do hospital, Deus. Sabemos que muitos neste momento estão acometidos pela Covid. A gente parece que sente que há um novo surto novamente. Essa gripe que também está vindo muito forte. Eu só sei de uma coisa. a gente só tem a uma pessoa a quem confiar. É Deus. Então aproveite este momento agora. Vamos adorar o Senhor. Fale com Ele neste momento, meu irmão. Para o culto que você está fazendo, adore Ele em verdade. Coloque uma mistura de cultos de adoração, mas fale com o Senhor. Aleluia. Coloque uma mistura de cultos de oração. Jesus, Deus e sem dúvida eu posso ouvir Que tuas mães está de pé Irá se cumprir Quem sou eu? Pra questionar o Deus que é Tu és Deus E a tua palavra está de pé Não poderás Esperança Sem que me apresse uma vez Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Não poderás Não poderás Esperança Sem que me apresse uma vez Eu não temerei Eu não temerei Quem sou eu, quem sou eu? Eu deixo lá no meu Senhor, tu és eu Que a tua palavra está de pé Não for a esperança Fique minha fé, minha fé, minha fé Eu não temerei, eu não temerei Não for a esperança Fique minha fé, minha fé Eu não temerei Eu não temerei De Deus derramar Nós só podes fluir Tudo está ainda perdi Quando tudo deixares voltar Eu não temerei 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 Senhor, 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 Senhor Senhor, que o Senhor vai poder Quando tudo deixares de volta Aleluia Senhor, nós somos gratos Pai Que o Senhor tem feito em nossas mãos Ó Deus, como coisa maravilhosa Aleluia O rei está voltando O rei está voltando A de um tempo está soando O meu nome irá chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O rei, o rei está voltando O rei está voltando A de um tempo está soando O rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Aleluia Aleluia Nós te agradecemos, Deus Pastor Davis é com o Senhor Olá queridos Tudo bem com vocês? Nessa quarta-feira Tem sido um tempo tão rico Este desafio que fizemos Este mês de dezembro No mês de janeiro também Que temos ouvido Cada quarta-feira Ouvido a palavra de Deus Através de uma pessoa nova Cada semana Hoje aguarde aí Uma surpresa nova Para o seu E para o meu coração E temos sido tão enriquecidos Com gente Que tem encontrado Riquezas Tão preciosas Neste capítulo 5 e 6 De Mateus Nos aguardem aí Fevereiro Voltamos a mil por hora Também com um novo desafio Do coração de Deus Para o nosso coração A partir de fevereiro Mas enquanto isso Curta, aproveite Tanta riqueza Neste capítulo 5 e 6 Do famoso sermão do monte Viu, irmãos? Não esqueça de deixar seu like Convide seus amigos Seus parentes Para assistirem Compartilhe Estas mensagens Se isso tem sido Abençoador Para o seu coração Compartilhe também Tem sido um tempo Tão rico E tão maravilhoso E 2022 Com novidades Com algumas coisas novas Que nós estamos aí Nos organizando E preparando Cremos que Será um tempo novo Porque Como eu já disse Várias vezes Dá para melhorar? Sempre Sempre dá para melhorar Então aguarde 2022 Novos desafios Coisas melhores E para o meu E para o seu coração Deus abençoe vocês Fiquem com a poderosa Palavra de Deus Para todos nós Beijo grande Até próxima quarta-feira Tchau, tchau Olá meus amados Tudo bem? Boa noite Graças e paz Que honra estar aqui Com vocês essa noite Nos foi nos dado Uma missão Nesse período agora De dezembro Janeiro E estar trazendo Uma mensagem Com base No sermão do monte E eu fico muito feliz Em poder estar aqui Com vocês E a gente estar Compartilhando Todo esse conhecimento Que os meus irmãos Também trouxeram Ao longo das últimas Quarta-feira Pois bem Hoje chegou A minha vez Antes de começar Meus amados Eu gostaria De estar orando Um pouquinho E convido vocês Também A estarem orando Junto conosco aqui Amém Senhor Nós te agradecemos Pai Por tudo que o Senhor Tem feito Deus Tudo que o Senhor Tem nos preparado Deus Senhor Se eu continuar A falar aqui Todos os meus agradecimentos Eu creio que eu tomaria Todo esse tempo Pai De tão grato Que eu sou Por tudo que o Senhor Tem feito em minha vida E as dos meus irmãos Também Senhor Senhor Eu peço Que o Senhor Esteja presente Neste culto Hoje de quarta-feira Deus Que o Senhor Venha se fazer presente Pai Que o Senhor Venha trazer Esta mensagem Deus A todos esses Que estão nos acompanhando E os que vão ver No decorrer Dos dias também Pai Senhor Eu peço Deus Que o Senhor Venha trazer Senhor A esses que estão Procurando Deus Nesta noite Uma palavra De consolo De alento Pai Eu quero declarar Hoje em nome De Jesus Que Ele vai ouvir Pai Em nome De Jesus Amém Amém Meus amados Então vamos lá Hoje Nós vamos falar um pouquinho Sobre o Sermão do Monte Os meus irmãos Os meus irmãos Trouxeram Nos decorrer Das últimas Quartas-feiras Eu vou fazer Vou relembrar Um pouquinho Aqui Para que todos Entendam Esse contexto Amém Então foi falado Então sobre Felizes As pessoas Que sabem Que são espiritualmente Pobre Pois o reino Do céu É delas Felizes As pessoas Que choram Pois Deus Consolará Felizes As pessoas Que têm Fome E sede De derramar A vontade De Deus Felizes As pessoas Que têm Misericórdia Dos outros Pois Deus Terá misericórdia Delas Felizes As pessoas Que têm O coração Puro Pois elas Verão a Deus Felizes As pessoas Que trabalham Pela paz Felizes As pessoas Que sofrem Perseguições Por fazerem A vontade De Deus Pois o reino Dos céus É delas Meus amados Antes de eu Entrar aqui No tópico Que foi Me incumbido Eu quero Só fazer Um adendo E que todos Algumas bíblias Trazem outras Palavras Como bem Aventurados Eu vou ficar Com a minha Que diz Felizes E se a gente For observar Ela Até agora Eu falei Nove vezes A palavra Felizes Todas elas Inicia como Felizes Então Eu queria Iniciar hoje Perguntando Você é feliz Meu amado Você está feliz Lembrando que Felicidade Não é Não é algo Somente momentâneo Eu acredito Que a palavra Felicidade Ela contempla Muito mais Do que isso E quando Eu Fazendo esse estudo E E sempre Dizia Felizes São Felizes É Isso me Fez Pensar E refletir Realmente Nós temos Que ser felizes Porque é isso Que está aqui Nessa palavra É isso Que Deus Diz O sermão Inicia sempre Com felizes E eu De novo Quero te fazer Essa pergunta Você está Feliz? Você é Feliz? A gente sabe Que todos Em determinado Momento da vida Passam por Dificuldades Eu não tenho Dúvida Isso é inerente Aquilo com que Vivemos Aquilo com que Acreditamos E Cristo Nos disse isso A gente for observar Em João 16,33 Que diz assim No mundo Tereis aflição Mas tem de bom ânimo Então Meus amados Eu te convido Essa noite Para fazer Essa reflexão E para que a gente Realmente Entenda Qual o verdadeiro Significado De seguir a Cristo Entender O que Cristo Também espera Da gente Então A mim foi incumbido Trazer Mateus 5,11 Que eu vou ler Aqui para vocês Diz assim Felizes são vocês Quando os insultam Perseguem E dizem Todo tipo de calúnia Contra vocês Por serem meus seguidores Eu queria só fazer Uma pausa aqui E dizer assim Vamos só voltar um pouquinho Por serem Meus seguidores A palavra seguidores Ela Tem diferentes significados Se a gente for procurar O que ela em si Quer dizer Mas eu gostei bastante De uma que diz Continuador Aquele que continua As boas obras Então meus amados Aqui diz assim Fiquem alegres E felizes Eu queria de novo Fazer mais uma paradinha Aqui Até então Ele está dizendo Para a gente Felizes Felizes E na minha diz Fiquem alegres E felizes Ou seja A gente precisa Trazer algo a mais ainda De não só Quando Fomos perseguidos Quando por causa De Cristo Sofremos isso Cristo pede Para que nós sejamos Alegres E felizes Por isso Vocês conseguem entender O verdadeiro O quão isso é É forte Fácil De falar Fácil De colocar aqui Mas o quão profundo Isso é Quando Cristo Diz para a gente Fiquem alegres E felizes Pois Uma grande recompensa Está guardada No céu Para vocês Olha Aqui diz Uma promessa De Deus Para aquele Que Quando Cristo Diz que Vamos ser Perseguidos E que Não é para a gente Retribuir Nessa mesma moeda Cristo pede Para que a gente Faça totalmente O oposto Pois uma grande Recompensa Está guardada No céu Para vocês Porque foi assim Mesmo Que perseguiram Os profetas Que vieram Antes De nós A gente tem tido Muitos Ensinamentos Aqui ao longo Do ano De 2021 Onde Muito foi Se falado Realmente Sobre o que é Esse verdadeiro Evangelho E a nossa igreja Ela tem Um lema Que é Ser igreja Fora da igreja Então Quando a gente Está aqui Trazendo uma Administração Trazendo uma Palavra Eu costumo Dizer Que isso É fácil Entre aspas Mas o que a gente É fora daqui É quem realmente Define O nosso caráter E A quem Nós também Acreditamos Que é Cristo Nós somos Seguidores De Cristo E Cristo Pede Para que sejamos Eu não Eu não quero Aqui me atentar A dados Estatísticos Quando a gente Diz que Os cristãos São perseguidos Pelo mundo Sim Nós sabemos Disso Muitos Dos nossos irmãos Têm morrido Ao mundo Afora Por trazer A palavra De Cristo Nós sabemos Que em muitos lugares Não se pode nem Ler a Bíblia Mas eu não Eu não quero Me atentar Hoje aqui A isso Mesmo sabendo De toda essa Perseguição Eu quero Que hoje A gente Meu foco Hoje aqui É Cristo E é isso Que eu quero Trazer aqui Com base No sermão Do monte Com base Em toda essa Pontuação Que eu fiz Para que todos Relembrassem Todos os tópicos Que foram feitos Em João 12 26 Diz assim Quem me serve Precisa Seguir-me Onde estou O meu servo Também estará Aquele que me Serve O meu pai Honrará E eu fui procurando Ao longo Da Bíblia Realmente Algo que remetesse A isso Então Quem me serve Precisa seguir-me Então assim Não adianta só A gente Estar presente Mas não se fazer presente Eu vou repetir Não adianta eu Estar presente E não se fazer presente São coisas Completamente Diferentes Eu estar presente Eu estar no culto Eu acordar Eu vir para cá Eu me fazer presente Eu vim para adorar a Deus Eu vir para realmente Prestar um culto a Deus Eu sei que muitas das vezes Não é fácil Às vezes a gente bate aquele desânimo Mas durante o ano Eu não me recordo Quem foi que trouxe essa palavra Mas disse assim Acho que se eu não me engano Foi até o pastor Davis Ele disse Não importa Não importa no seu trabalho Se você está ruim Se está chovendo Se não está Você vai E você presta Você honra ali E na igreja também Mas eu vou colocar um adendo A gente precisa estar aqui E se fazer presente Adorar a Deus Encher o nosso coração com louvor Prestar um verdadeiro culto a Deus Isso Eu não tenho dúvida O quanto isso Faz com que nós chegamos Mais perto de Deus Eu acho que Se a gente for entender Todo o evangelho é isso É a gente entender O que é estar com Cristo Estar presente E se fazer presente De novo Quem me serve Precisa seguir-me Onde estou O meu servo Também estará Então se a gente for olhar Tem outra promessa aqui Porque aquele que Que segue Jesus Ele também estará presente Onde ele está Então Isso me deixa tão feliz Isso alegra tanto O meu coração Porque durante o dia Durante o nosso trabalho Durante os nossos afazeres Nem sempre Às vezes a gente consegue Estar em comunhão E eu não tenho dúvida Que é nos dias Mais atribulados Que é onde a gente Deve ter mais comunhão E a gente às vezes Acaba deixando De ter essa comunhão Com Cristo Porque Ah porque o dia foi corrido Ah porque eu tenho Muitas coisas pra fazer E de novo Lembrando mais uma frase Do nosso pastor Davis Ele diz que nesses dias É o dia que ele mais ora Quando ele tem Quanto mais Projetos Quanto mais reuniões Quanto mais Ele tem mais Ele ora E eu confesso Que eu estou Buscando também Isso Porque tem dias Que a gente acorda Já pensando Tudo que tem pra fazer E você já vai Mentalizando tudo Eu tenho isso muito Pra mim Já de desenhar O meu dia na cabeça E aí a gente Às vezes descobre Que a gente faz um plano E Deus tem outro Então Isso não significa Que a gente não Tem que se planejar Porque isso vai contra Também os meus princípios Acho que a gente Tem que se planejar Sim Isso faz parte Eu acho De uma vida De uma pessoa Que tem Tem as coisas organizadas Nós como cristãos Nós temos que ter A nossa vida organizada Não dá pra ficar Naquela frase E falar assim Não Deus tá vendo Deus faz a parte dele Uma coisa que eu tenho Acreditado muito nisso Não queira incumbir Deus Do que cabe a você Deus falou muito isso Ao meu coração Esse ano Porque às vezes a gente Pede pra que Deus Ah mas Se Deus não me ajudar Eu não consigo fazer Amém irmão Eu sei disso Mas eu não tenho dúvida Nenhuma Que Deus faz a parte dele E nós também precisamos Fazer a nossa parte Aquilo que cabe a nós Nós precisamos fazer E aquilo que cabe a Deus A gente ora E pede pra que Deus Realmente faça No finalzinho Do ano Agora De 2021 O pastor Fábio Trouxe uma palavra Onde Ele Era um culto De ação De graças E ele relata Contando sobre A história de Paulo Quando ele e Silas Foram presos Creio que todos Amados Sabem todo o contexto Dessa história E E o quanto isso Quando a gente Lê Quando a gente ouve E diz Que Paulo Havia sido chicoteado Ele havia sido Preso Em nenhum momento Da Bíblia A gente Vê Ou consegue Observar Algo De reclamação Ou murmuração Ele é sempre Grato E na história O decorrer conta Que eles louvavam E Eles também Entoavam louvores Eles Tavam um Fazendo uma oração E o outro Entoavam louvores E eu acho que Essa é a nossa Verdadeira parte O que cabe a nós Nossa parte é orar Não cabiam a eles Tentar Pegar uma chave Tentar se desamarrar Tentar fugir Mesmo que talvez Passe pela cabeça Vou tentar escapar daqui Pelos meus modos A minha maneira Mas eles entenderam O que cabe A você É orar O que cabe a você É realmente Perseverar E Deus vai entrar Com providência Então meus amados Eu quero dar uma pausa Aqui e dizer assim Se esta noite Você está precisando De uma providência De Deus para a sua vida Você ore Ore Clame a Deus Peça Direcionamento Para que Deus Realmente traga isso Ao seu coração Para que você Realmente Com base Na sua oração Com base Na sua fé Deus realmente Traga isso Ao seu coração E a gente tem que ser Maduro também Para ouvir O não de Deus A gente Está acostumado E eu vou chegar Aqui nesse ponto Em Mateus 16 24 Que diz assim Se alguém quiser Acompanhar-me Negue a si mesmo E tome a sua cruz Né Irmão Presta atenção Se alguém quiser Acompanhar-me Negue a si mesmo Ou seja Não é mais A sua vontade Você tem que seguir A Cristo Seguir a Deus E aí fazendo Uma analogia Uma comparação Paulo disse lá Em Gálatas 2 20 Que diz assim Fui crucificado Com Cristo Assim já não sou Eu quem vive Mas Cristo vive Em mim Então Olha 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 que palavra Essa fazendo Essa analogia Com o que Paulo Disse E Mateus Diz Mateus disse Se alguém quiser Acompanhar-me Negue a si mesmo Tome a sua cruz E aí Paulo Vem e diz Fui crucificado Com Cristo Assim já não sou Eu quem vive Mas Cristo vive em mim Glória a Deus Né Aleluia Porque quando nós Entendemos O que realmente Isso quer dizer Aos nossos corações Né Que Negue a si mesmo Então já não é Mais a minha vontade Né Esse nível É um nível Que Já não é mais raso Esse já é um nível Profundo Porque esse é um nível Onde Deus fala Ao seu coração Aonde você Não toma mais As suas decisões Né Aonde você realmente Tudo que você faz É com base No que o Espírito Santo Te traz Né E quando você faz isso Quando você convida O Espírito Santo Né Pra estar junto contigo Meus amados Isso é tão maravilhoso Né Eu vou contar aqui pra vocês Uma Um breve História bem rapidinho Pra mim Não fugir muito Do meu horário Aqui É Eu e a minha esposa A gente aprendeu A convidar Deus Pra estar presente Nas nossas decisões O que que isso quer dizer A gente não assina Nenhum contrato A gente não compra nada Sem antes Convidar o Espírito Santo Aí olha agora O nível Onde eu volto Pra Mateus Que diz Se alguém quiser Se alguém quiser acompanhar-me Negue a si mesmo E tome a sua cruz E Paulo diz Foi crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Então se você declara tudo isso Você tem que entender Que você está na dependência de Deus Pois bem A gente Nessa volta pra Santa Catarina A gente precisava Comprar alguns móveis E deixamos alguns Vendemos outros E nós estávamos numa loja Onde iríamos fechar um preço completo Por comprar cadeira Mesa, sofá Mas um valor bem alto Bem alto Mas nós já estávamos cansados De procurar isso Então eu falei Moro Eu acho que é isso mesmo Tá alto Mas é Tá legal E tal, tal, tal E aí nós convidamos o Espírito Santo Espírito Santo Nós te convidamos então Pra comprar Assim como todo bom brasileiro Aquele velho parcelado E ok Não tenho restrição no meu CPF Amém, glória a Deus Minha esposa E aí Não passou Aí eu falei Mas como não passou? Aí eu falei Não, mas Eu falei Não, então vou fazer uma parte no dinheiro E vai passar E a menina Não, mas também não está passando Aí a Jordana olhou pra mim E falou assim Então não é pra gente levar Ah, mas nessa hora a gente A gente fala aqui de novo Ser igreja dentro da igreja é fácil Fora da igreja Esse é o nosso trabalho Aí eu falei Não, mas vamos tentar aqui Tem que dar certo E aí a Jordana, minha esposa, falou Não, se não está dando certo É porque não é pra levar Amém Então Saímos da loja E eu confesso que na hora Fiquei um pouco decepcionado Né? Porque já estávamos ali E eu não vou entrar em valores Meus amados Mas eu queria dizer pra vocês assim Dois dias depois Dois, três dias depois Mais ou menos Eu consegui uma mesa Falando em valor Vou falar em porcentagem Acho que 10%, 15% a menos A mesa é mais bonita ainda Consegui um sofá Metade do preço também E comprei umas cadeiras Inacreditáveis Essa eu preciso falar Porque é inacreditável Eu comprei seis cadeiras Por 600 reais Que antes Uma cadeira Deveria estar custando 900 reais E eu comprei Seis Por 600 Vocês entendem? Eu estou dando uma situação aqui De bens materiais Mas essa É a mensagem Que eu quero trazer também Com base No sermão do monte É essa dependência É a gente Quando a gente realmente Está ligado com o Cristo E a gente entende isso O quão isso É maravilhoso O quão isso é grande Né? E meus amados Assim O nosso alvo Sempre deve ser Cristo E como diz Pois uma grande recompensa Nos aguarda Né? É Eu quero Fechar essa nossa mensagem Aqui É Justamente nesse trecho Aqui Né? Pois uma grande recompensa Está guardada no céu Para nós Né? A gente sabe que É Não é o nosso foco aqui Juntar tesouros Né? Não é isso Faz parte Isso é ótimo É Não vou ser hipócrita Aqui Mas eu acho que O nosso maior tesouro O nosso maior É É Recompensa É o que nos aguarda Né? É É o que Deus tem Nos separado Para a gente Né? E eu não tenho dúvida É o que todos nós Nos encontramos Nos encontramos no céu Né? Confesso que eu Quando penso nisso Eu fico ansioso Fico pensando O que será, né? Essas recompensas Né? É Como diz o nosso pastor Será que vai ter chocolate? Será que vai ter Né? Brincadeiras a partes É Eu acho que Esse é o nosso maior troféu Mesmo, né? E a gente entender que Aqui nós Precisamos Estar conectados Uns com os outros Ser uma igreja Família Né? Entender esses valores Né? E E não se sentir Amados Se em algum momento Você se sentir Injustiçado Você se sentir Perseguido Né? Lembre dessa mensagem Que Jesus Trouxe no Sermão do Monte Né? Quando ele diz Felizes são vocês Quando os insultam Perseguem E dizem todo tipo De calúnia contra vocês Por serem meus seguidores Então Se você está nesse caminho Você pode ter certeza Que você está no caminho Correto Que é o caminho de Cristo Amém, meus irmãos? Eu agradeço Por essa oportunidade Eu agradeço Por esse tempo E a gente está trazendo aqui Eu quero aproveitar agora E fazer uma oração Por todos esses pedidos aqui Né? Que a gente acompanhou Durante o Essa transmissão Né? Você que Está pedindo por algo Saúde Né? Trabalho Ou Que Deus realmente traga Essa resposta ao seu coração Eu quero estar orando aqui Esta noite Com vocês Então eu convido A todos vocês Nesse momento A estarem orando Conosco Amém Senhor Obrigado Deus Por esta noite Pai Obrigado Por esta palavra Deus Que o Senhor Trouxeste Ao meu coração E que através De Ti Senhor Eu possa colocar Os meus irmãos Deus Senhor Eu não sei Deus O que cada um Tem de necessidade Nesse momento Pai Mas eu peço Que o Senhor Venha Deus Estar presente Deus E que o Senhor Venha Deus Atender Deus As vontades Seu coração Se assim for A sua vontade Também Pai Senhor Nós sabemos Que este ano Que está se iniciando Deus É um ano Que para muitos É de incertezas Mas para nós Senhor É um ano De certezas Eu tenho certeza Que muitos Serão batizados Eu tenho certeza Que muitos Serão resgatados Pai E eu profetizo Que aqueles Que estavam perdidos Que por algum motivo Tenha deixado Esta obra Que eles vão retornar Deus Eu creio nisso Pai E eu peço Deus Que o Senhor Mande anjos Pai Nesse momento Para aqueles Que estão acamados Deus Que o Senhor Venha trazer Deus A eles Realmente O que eles Necessitam Pai Eu te agradeço Por tudo Deus Amém Graças a Deus Teu amor Que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue Me salvou Minha dívida Pagou Jesus eu canto Porque hoje Livre sou Com as suas palmas Cantemos de um Maravilhosa Graças a Deus Amém Ben Eu rep産o Um Or